oi 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 aqui é calmas bruce e nós vamos jogar em site eu comprei esse jogo ele não funcionou de primeira opa o som é indecente a imagem é muito boa vamos ver o que o botão faz não faz nada não faz nada aqui não faz nada só tem pulo tá eu só tenho pulo é só dá pra pular beleza nossa que sinistro eu não vi gameplay dele eu só vi um pedacinho do trailer não é esse mesmo parece um limbo que eu tenho no meu canal também quem quiser ver limbo e ele lembra limbo colorido né no top bem feitaço não muito bem feito a ambientação eu não sei se vocês vão tá ouvindo dá pra ver cada folha da floresta O som dele é indecente A ambientação dele O jogo é perfeito O som é muito bom Olha o cara O menino escondeu O menino escondeu um pouco ali Ele baixou Deixa eu ver se dá pra correr Dá pra correr Só puxar mais que ele corre Opa Ixi Fez barulho Ah, que lindo O jogo é muito bom, velho Até o menino respirando Até o menino respirando Top demais Dá pra pegar... Ah, dá pra pegar Tem um cachorro ali Não tô vendo ele lá O caminhão foi... O cachorro Devagar 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 E agora Ó o barulho aí, meu filho Ó o cachorro Não sei Corre Hã... Não... Não... Volta aqui Ah, tem uma caixa aqui O que é isso? O ambiente O ambiente que o jogo cria É indecente Tem gente com lanterna lá Ó, tem gente com lanterna lá Ó, tô escorregando Nossa, vai meu filho Vai, meu filho Vai, 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 vai Ó, que tensão, velho Ó, que tensão Ok Vambora Ó, que tensão O que tem ali? Tem nada Vambora Hã? Não, tem nada Vambora Ó, muito cabuloso O jogo Ó, barulho Barulho do carro Barulho do carro Ó, é o carro Ó, me viu Bora Ó, que tensão, velho Que... Que jogo tenso Não, vou tentar não falar nada E deixar ambientar agora Pera aí Vou ficar quieto Ó, que tensão, velho Ó, que tensão Ó, que tensão, velho Caraca O que eu tenho que fazer? Ó, que tensão, velho Ó, que tensão, velho Nossa Ó, que tensão, velho Ó, que tensão, velho Ó, que tensão, velho Ó, que tensão Pera aí Aqui tá na cara Tá na cara O cara vai me ver Que história cabulosa Que história cabulosa Tá morto? Tá vivo? Não sei Não é estrada Vai vir um carro Bora, 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 bora Então Fica em silêncio Senão não dá Não dá Tensão Vamos lá Tentar, né Que eu ficar em silêncio Isso é É raridade Nossa O ambiente O ambiente do jogo é top demais Aham Tem um pintinho ali Pera de mim Tem um pintinho ali Tem um pintinho ali No pé ali É, terra tem mesmo Ixi, tem muito Sai, sai, bintinho Nossa É, trocentos Sai, sai, sai Que imagem sinistra Desses porcos mortos Opa Aqui tá na cara Faz nada Não, meu Deus do céu Ah, uns pintinhos Não, meu Deus do céu 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 Ah, o que que eu tenho que fazer com os pintinhos? Ah, já sei derrubar a caixa na cima, tá na cara. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Olha lá, jogando os pintinhos. Será que eu preciso ir aqui? Não. Nossa, sinistro. O som do jogo é perfeito. É perfeito o som. Caraca, que trem sinistro. Não é possível que eu tenha que cair aqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. com mais Inside com o Calmas Plus. Então, falou galera. Até mais. Bye, bye. See you later. E tchau. Tchau. Tchau.